O ZMA é uma combinação de minerais que são essenciais na produção de testosterona. Um fera cientista desenvolveu esse produto, que foi um sucesso na sua inauguração, e muitas pessoas têm baixa de ZMA no corpo, em especial o zinco, aonde compromete a sua produção de testosterona. Você pode, qualquer pessoa pode tomar ZMA todos os dias, entendendo que esses minerais presentes em alta quantidade no seu corpo vão colaborar para o aumento da sua produção de testosterona, desde que você realize musculação. Realizando musculação, em especial treino de membros inferiores, ou seja, se desafiando no treino de força, o seu potencial de aumento de testosterona é muito grande com o ZMA suplementado. Aonde eu compro o ZMA? Aonde, Mauricião? Gsuplementos.com.br Gsuplementos.com.br Vai lá, ZMA, cupom cariano, e você tem um descontaço. Vai lá, ZMA, cupom cariano, e você tem um descontaço. Sabe qual eu sei? Um... Foi. 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 Obrigado.